O Deus, o Senhor sabe os projetos, o Senhor sabe os propósitos, no futuro o Senhor conhece todas as coisas. O Deus, mas como a Tua Palavra, Senhor, nos orienta a fazer. O Deus amado, Deus Santo, eu quero abençoar a vida desta criança mais e mais. Que o Senhor possa aguardar a ela todos os dias, ó Deus. Que o Senhor possa fazer resplandecer a sua luz sobre a vida dela todos os dias da sua vida. Ó Deus amado, Deus Santo, abençoa também os seus pais, para que eles possam, Senhor, com as suas responsabilidades, criar esta criança, Senhor, nos caminhos da Tua Palavra. Pai Santo e Pai querido, eu te peço uma bênção neste momento. Abençoa este lar, abençoa esta família, desde agora e para todo o sempre. Para a glória do Teu nome. Amém.